Pelo jovem brasileiro, pela família, pela criança, Jair, Jair, vamos lá! Pelo jovem brasileiro, pela família, pela família, pela família, a família, pela família, pela família, da família, por quem querida? E com a família, precisamos de um homem decente Com o equipe morado, que é minha vida e que é sua mente Vem ao Brasil, a mim a refúço Corazão velho amarelo, em ex-gatar um orgulho Tu povo brasileiro, e a nossa voz escuta Mas eu filoteo, não irá fugir a luta Vem ao meu povo verdadeiro Brasil, o que eu quero me dar Tu filhoteiro não podia nutrar Se que não se me cura Brasil, o que eu quero me dar Brasil, o que eu quero me dar